olá gente então tudo bem a gabi foi ao shopping comprar um presente para o namorado link online para quem não sabe ou para quem não conhece pode reconhecer aqui no meu canal inscreva se liga as notificações para você não perder nada e sim o cartão passou e ele vai gostar gente que vocês acham amor para você é de aniversário eu comprei o que você acha que é a alunos já sabe tipo assim eu não quis comprar outro porque já tem vários da outra aí eu falei assim vou comprar esse aqui eu acho que você não tem mas se você tiver eu ficar com raiva é tênis né certeza meu deus vai gostar será mas é que eu tenho bom gosto amor se você nunca errou será agora não tem como caralho caralho esquece não é sua cara não é fala sério não você não se viu você vai fingir que serviu tá não é possível que eu comprei o número errado você também falou que era 41 42 é 41 esse e aí ó deu deu esse aqui é aquele maiorzinho né e não ficou bonito cara certeza você gostou você gostou eu gostei você que é diferente olha como é que ele tá fazendo o meu tênis gostou amor esquece quem tá triste não tá mais tchau